Olá, galerinha! Tudo bom com vocês? Estou aqui em Confins, do ladinho, coladinho no aeroporto. Fui acionada agora numa reserva. Fiquei de reserva um dia, dois dias. Hoje era o terceiro dia de reserva e hoje eu fui acionada. Fui acionada pra fazer uma etapinha de Cat 1. Cat 1 é quando a gente vem a serviço da empresa de extra, de passageiro. E aí eu fiz uma etapinha, já cheguei aqui no hotel, vou mostrar um pouquinho desse hotel pra vocês, gente. Não sei se eu já mostrei em outros vídeos, mas é que esse hotel aqui é tão fofinho! Tudo é inspirado na decoração de aviação. E só pra vocês terem uma ideia de como a gente fica perto, olha só, ali já é o aeroporto de Confins. A gente fica praticamente em frente ao aeroporto. E olha só esse céu lindo, que fim de tarde lindo! Ó, aqui fica a galera do Uber, ó, esperando. Quando o pessoal aciona, ó, eles fazem a voltinha aqui e vão lá resgatar as pessoas. Mas, gente, que fim de tarde lindo! E daí que eu fiquei dois dias, três dias hoje, na verdade, na reserva. E algumas pessoas acabam me perguntando sobre as reservas. Eu acho que já disse sobre reserva em outros vídeos, mas eu vou repetir pra você que tá chegando agora, tá bom, meus amores? A reserva é um tempo que você passa dentro do aeroporto, em algum local estabelecido pela empresa dentro do aeroporto. Essa reserva, ela é ilimitada. Pode sair a quantidade que quiser na sua escala, tá bom? Não tem limite de quantidade. Mas tem limite de horas, que ela pode ser de três horas até seis horas. Acho que é de três, né? De três a seis horas, tá bom? Não pode ultrapassar as seis horas. Essa salinha que a gente fica se chama DO, que é o despacho operacional da empresa. Aonde a gente vai se apresentar, tá bom? Quando a gente sai de casa, pega o nosso carro, o nosso transporte, chega no aeroporto, é pra onde a gente vai. A gente vai pra essa salinha. Essa salinha se chama DO, despacho operacional. E lá a gente se apresenta no computadorzinho, bota lá a nossa CIF, bota lá a nossa senha, se apresenta. É o famoso, a nossa apresentação é o famoso bater o ponto, entendeu? Agora vocês entenderam, bater o ponto. A gente vai lá no DO, bate o ponto e encontra a nossa tripulação pra ir fazer os voos. É lá que a gente encontra todo mundo. E dali, quando o avião pousa, o avião encosta, eles avisam a gente pelo alto-falante, que tem um menino lá dentro que trabalha com isso. Então, ele fica lá falando que o voo tal pousou, portão tal. E aí a gente sai pro voo. É assim que funciona. E aí, essa salinha também, essa salinha que a gente fica de reserva. Aonde a gente fica ali, a gente chega também, se apresenta, vai lá no computador, senta lá bonitinho e fica lá esperando o nome ser chamado ou não. No caso, antes de ontem não fui, ontem também não fui e hoje eu fui. E aí eu cheguei lá e já fui direto pro avião. Então, peguei o meu bilhetinho, a gente pega o bilhetinho de embarque igualzinho de passageiro, só que lá vem escrito categoria 1, CAT1, que é passageiro, tripulante, a serviço da empresa. Entendeu? E aí a gente tem assento marcado, tem tudo bonitinho, tá bom? Tem direito à alimentação a bordo quando embarca. E aí quando você é acionado, pode mudar a sua programação subsequente sim, viu? Pode mudar como mudou a minha, né? Amanhã eu ia sair, hoje era reserva, amanhã eu ia sair lá de Guarulhos e ia fazer uma etapa para a Caju. E mudou tudo, agora eu saio aqui do hotel de Confins amanhã às 6 da manhã e vou parar em Belém no final da tarde. Bom dia, people! Quem não dormiu essa noite, gente? São 5 e meia da manhã e eu quero deixar de registrado para vocês que essa pessoa não dormiu. Gente, eu fui dormir 11 e pouca da noite, coloquei para despertar às 5 e 15. Gente, era 2 da manhã e eu não tinha dormido ainda, gente. Meu Deus do céu, que agonia que dá, né, gente? Gente, eu suei muito essa noite, mesmo com o ar ligado, ó. Eu suei muito essa noite e eu não conseguia dormir de jeito nenhum e isso é normal, viu, gente? Isso é super normal. E o pouquinho que eu consegui dormir, eu tive vários pesadelos e assim acordando toda hora. Enfim, vamos lá, né? São 5 e meia da manhã e a gente vai até 4 e 15 da tarde, né? Então vamos lá. Bora fosse na peruca, minha filha. Música 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 Bom, mano do céu, o que são esses olhos, o que é essa cara de cansado? Aliás, isso aqui que você tá vendo assim é só uma carcaça. Porque, meu Deus, gente, a gente voou hoje de 7 horas da manhã até as 16 e 10 pra ser mais precisa. Vou contar pra vocês o que a gente fez hoje. Senta, senta porque lá vem história. Hoje a gente fez confins, Guarulhos, Guarulhos a gente trocou de aeronave, aí em Guarulhos a gente fez Guarulhos, Belém, Belém, Macapá, Macapá, Belém. Só Belém, só Guarulhos pra Belém leva em torno de 3 horas e 20, 30 minutos. Quando a gente chegou em Belém a primeira vez, a gente já queria descer, gente, de tão cansada, de tanto sono, porque a pessoa não dormiu, né? E voar um dia inteiro sem dormir, Senhor Jesus, não é fácil, não é fácil mesmo. Não tô aqui reclamando não, viu, gente? Tá bom? Tô aqui só contando um pouquinho da nossa realidade. Porque muita gente ainda pensa que ser comissária, só arrastar uma malinha e viajar de avião pra ir, né? Não é não. Viu, gente? É bem cansativo mesmo. Olha a cara dessa pessoa. Tudo bem que eu acabei de tomar banho e eu tirei essa maquiagem aqui no banho, então tá igual o meu nariz. Agora secar esse cabelo, né? Com a graça de Deus que me dê mais um pouquinho só de forças, porque a vontade que eu tô de deitar naquela caminha ali, meus amores, vocês não têm ideia. Mas assim, são cinco e pouca, vai dar seis horas. Se eu deitar ali, sabe o que vai acontecer, né? Vai chegar às nove, eu vou aguardar e não vou dormir à noite de novo, não é não, meus amores? Então vamos lá secar esse cabelo, espichar esse trem, né? Porque amanhã tem mais. Uma vez me perguntaram, Joas, por que que tripulantes adoram juntar cama? Não sei. Agora eu vou dar uma dica pra vocês, que foi bem rápido, de como eu juntei a minha caminha. Ah, peraí. Ó, são duas caminhas, elas são pequenas, né? Quando eu amo cama maior, eu nem junto. Mas hoje eu tava afim, e aí o que eu fiz? Essa mesinha, ela tava aqui no meio. Eu peguei tudo dentro de cima da mesinha, coloquei em cima da cama. Peguei a mesinha, coloquei em cima da cama. E, puf, juntei. E aí passei ela pro lado de cá. E o telefone do lado de lá. Foi muito mais rápido do que a... O que eu fazia geralmente? Eu pegar... A mesinha tava ali. Eu arrastava a cama pra cá. Aí depois pegava a mesinha, jogava pra lá, ou pra cá e tal. E aí depois vinha, juntava a cama e puxava ela pra lá. E seja, não, arrasta, arrasta. Peguei a mesinha, botei aqui em cima, juntei. Acabou. Então fica essa dica aí para os nossos amigos tripulantes e pra vocês, quando forem no hotel e quiserem juntar as camas também, igual essa aqui. A outra dica que eu vou dar pra vocês é assim. Eu não consigo dormir só de lençol. Tem que ter alguma coisa pesadinha em cima. Aí o que que eu faço? Eu peguei essa cobertinha ali, que não tá muito... Tá vendo? Ela tá cheia de pelinho e tal. E aí eu pego o lençol de baixo, jogo por cima essa parte daqui. Peguei o outro lençol da outra cama e joguei por cima. E fiz um sanduichinho da coberta aqui. Ou seja, eu não vou respirar, não vou sentir a coberta no meu rosto durante a noite. Sequei o cabelo, mas não fiz prancha, ó. Ele tá aqui ainda, ó. Todo sarará. E ressecado, gente, demais da conta. Esse negócio de usar secador e depois chapinha, senhor, o cabelo tá muito ressecado. Preciso urgente, urgentemente fazer alguma coisa pra esse cabelo voltar à vida. À vida, porque esse cabelo tá morto. Gente, eu fui acionada ontem na reserva, vocês lembram no começo do vídeo, então. É porque o menino do voo passou mal e saiu. Então, muita gente, às vezes, me questionam assim. Ah, tá, pra que serve a reserva? A reserva serve pra isso. Pra você cobrir alguma situação em que um comissário faltou. Ou não conseguiu chegar a tempo. Ou a tripulação regulamentou. E aí, você tem que ir lá e assumir aquele voo. Ou então, no caso, como foi o meu. O menino dessa tripulação passou mal. Eles estavam em confins. E aí, ele passou mal. Saiu do voo. E aí, no caso, volta pra casa. Ou então, se não tiver condições, vai ficar lá mesmo, na cidade onde tá pernoitando, tá bom? Fica no hotel, vai pro hospital. Tem todo o respaldo, gente. A gente não fica largada, não, viu? E aí, o que acontece? Quando eu cheguei pra fazer a reserva, eu já tava constando lá que eu ia vir pra confins de extra, né? Pra assumir esse voo hoje com essa tripulação. Tripulação maravilhosa, por sinal. Pra variar, né, meus amores? Nosso grupo é fenomenal, sensacional. Enfim. Então, foi isso que aconteceu. O menino passou mal, saiu do voo. E eu fim cobrir a escala dele. Foi isso que aconteceu. E aí, mudou toda a minha chave subsequente. Então, da mesma forma que a gente fica doente, o coleguinho também fica doente. Vamos dar uma palma pra esse povo que chega fazendo barulho, batendo porta, falando alto. Vamos dar uma palma pra eles? A pessoa dormiu 10 horas da noite porque tava destruída. Chega meia-noite, a pessoa acorda com um monte de gente chegando, falando alto, batendo porta. Jesus, porque as pessoas não têm consciência que estão no hotel, né? Pois é, então fica a dica. Mais uma dica. Hoje eu tô cheia de diquinhas pra vocês, né? Pra vida. Quando vocês estiverem em hotel, cuidado nos corredores. As pessoas podem estar dormindo. Você não sabe como que é a vida da pessoa que tá nos quartos dormindo, entendeu? Pega essa dica, tá bom? A gente vai ficar aqui na luta tentando... Ai, deixa eu mostrar um pouquinho da minha vista de Belém pra vocês. Olha isso. Aqui do lado tem umas casinhas. O homem tava bem capinando o quintal ali. Agora ele tá lá ainda. Tá lá ainda capinando o quintalzinho dele. O dia tá lindo e bora voar. E hoje o voo é de volta pra casa. Sim, mas a chave não acabou. Só acaba amanhã. Tem uma reserva ainda amanhã lá em Congonhas. E depois folga-folga. Enfim, hoje nós vamos fazer Belém, Guarulhos, Guarulhos, Floripa, Floripa, Congonhas. A gente pousa em Congonhas de noite. Começo da noite. Não é isso? Então vamos lá, galerinha. Vou mostrar pra vocês um pouco da alteração de solo. O avião está, já pousou. Tá vindo ali, ó. Tá vendo? Tá vindo lá na pista, taxiando. E a estrutura do pessoal de solo já se ajeitando pra poder receber o voo. Dá pros meninos na bagagem, os meninos que vão calçar, a manutenção já também. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E sim, finalizamos mais um voo. Muito cansada, mas missão cumprida. Agora eu tô aqui, ó, na área descoberta. Essa área que é a hora que a gente espera o Uber ou então o Uber Husband. Vamos ver o nosso Uber Husband chegando? Vamos lá? E pronto, galera. Meu Uber hoje foi bem rapidinho mostrar pra vocês gatinho o Uber hoje. Olha, olha esse Uber. Gatinho da cicatriz, gente. A cicatriz do meu Uber. Agora tem uma marca de guerra a mais. É, cicatriz da cirurgia dele. Mas enfim, galerinha, terminando mais esse vlog. Pra você que veio até aqui, então, obrigada por assistir. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!